Música O homem criava e também destruía O homem se mata, capitalismo selvagem Oh, homem se mata, capitalismo selvagem Oh, eu aprendi, a vida é um jogo Cada um por si, entre as mãos de todos Você vai morrer, e não vai pro céu É bom aprender, a vida é cruel